Calma, rapidinho, preciso te falar uma coisa. Hoje eu estava refletindo do meu trabalho sobre algo que é muito verdade. Quando você pegar isso aqui, você vai entender diferente as coisas que você tem passado. Olha pra você ver. Os lugares que você está não definem as suas escolhas. Sabe por quê? Trazendo pra Bíblia, Adão e Eva, eles estavam no melhor lugar que o ser humano já conheceu. Eles estavam num lugar criado por Deus, onde não havia pecado e Deus estava ali todos os dias. E mesmo assim eles pecaram. Só que se você for ver outras pessoas, Daniel, na cova dos leões, onde não havia comida, não havia nada, ele decidiu honrar ao Senhor e pessoas depois viram que só o Senhor é Deus. E eu quero te dizer o seguinte, não é o lugar que você está que vai definir as suas atitudes. E talvez você está ouvindo isso e pensando, ah, mas você está pegando parte da Bíblia que não tem nada a ver com o que você está dizendo. O rei Davi, ele estava no palácio, o melhor lugar de Israel. Os seus homens estavam batalhando e ele decidiu olhar pela janela e ele vê uma mulher tomando banho. E o nome dessa mulher era Betseba. E depois daí você sabe que tudo pra Davi começou a dar errado, porque ele decidiu pecar no lugar que ele estava. Ou seja, talvez você tenha pensado assim, ah, minha casa não vai bem, a minha família não é boa, o que eu estou vivendo hoje é porque eu estou aqui. E eu quero te dizer o seguinte, mude as suas escolhas independente do lugar que você está. E você vai viver um 2022 sobrenatural em nome de Jesus. Pega essa.